Olá, bem-vindos ao nosso Redescobrindo sua Bíblia, na nossa introdução ao Novo Testamento. O Novo Testamento é um nome que os cristãos dão ao segundo conjunto de livros que fazem parte da Bíblia Sagrada. Ele é uma pequena biblioteca composta por 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos escritos em grego koiné, o popular, por pelo menos oito autores diferentes, num período de aproximadamente 50 anos e que abrange todo o primeiro século da era cristã. A vinda do Filho de Deus a este mundo é o acontecimento central de toda a história humana. O Antigo Testamento é o relato da preparação da sua vinda. Nos quatro evangelhos temos a manifestação do Messias. Nas epístolas, as cartas, as maneiras pelas quais o nosso Senhor foi recebido e aplicado à vida das pessoas. E no Apocalipse, o seu retorno em glória e triunfo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os escritores dos livros do Novo Testamento usavam o Antigo Testamento para mostrar que por meio de Jesus Cristo, Deus cumpriu as promessas que havia feito a seu povo. Assim, o cumprimento profético é fundamental, pois demonstra tanto a inspiração das escrituras quanto a divindade de Jesus. O Antigo Testamento contém mais de 300 predições que apontam para a pessoa de Cristo e somente para ele. Portanto, a simples comparação das profecias do Antigo Testamento com o relato do Novo Testamento é suficiente para convencer qualquer mente racional e imparcial de que a Bíblia é a Palavra de Deus e de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A expressão Novo Testamento significa nova aliança ou novo acordo. Deus havia feito uma aliança com a nação de Israel no Monte Sinai. Ele seria o seu povo e ele seria o seu Deus. Porém, como Israel falhou em cumprir a sua parte, Deus prometeu, por intermédio do profeta Jeremias, fazer uma nova aliança. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, do verso 31 ao verso 33. Essa promessa de uma nova aliança foi realizada por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o Novo Testamento contém os termos dessa nova aliança, da qual Jesus é o mediador. Fazem parte dessa nova aliança todos aqueles que nele creem e o recebem como Senhor e Salvador. Os personagens principais do Novo Testamento são Jesus, Pedro, Paulo e João. Os locais principais são Jerusalém, Antioquia da Síria e Monte Calvário. As palavras-chave são graça e verdade. E o tema do Novo Testamento é a vinda do Messias e as boas novas de salvação sendo anunciadas em todo o mundo. E toda essa maravilha de explanação e conhecimento, essas palavras estão aqui dentro deste livro, que dá título a essa nossa série, Redescobrindo sua Bíblia do Pastor André Coelho. Você pode adquirir pelo site do próprio autor ou através da Amazon Brasil. Pastor André Coelho, www.pastorandrecoelho.com.br Você já fala diretamente com o autor. É um livro inspirador, foi um divisor de águas na minha vida. Nós estamos nos preparando agora para entrar aí no Novo Testamento e eu espero que você continue com a gente. Se você está acompanhando esse vídeo aqui pelo Instagram, eu quero dizer que toda a compilação, todos os episódios de Redescobrindo sua Bíblia estão no meu canal no YouTube. Vai lá e confere. Se você chegou agora, dá uma revisada em todos os capítulos e entre com a gente no Novo Testamento. Deus abençoe vocês e até o próximo Redescobrindo sua Bíblia. Até lá, se Deus quiser.